Fala galera do Youtube, tudo jóia? Olha, hoje eu vou fazer um videozinho um pouquinho diferente aqui A gente está armando aqui uma emboscada Com o Zorinho, porque o Zorinho é metida malandra E aí, eu e o meu vizinho aqui O Cademil Ele tem moto aqui de motocross Ele tem a pista dele ali de motocross ali no fundo da chácara dele O que é que vai acontecer? A gente, o Igor já está vindo com ele O Igor está combinado comigo Para trazer ele, dizendo que é para olhar um cavalo Aqui do meu vizinho, para provar Ver se o cavalo do cara é bom, o nome do cavalo é vermelhinho Entendeu? E aí a gente vai pegar as motos, vai esconder lá atrás Aí quando ele chegar aqui, a gente vai falar para ele Vai conversar um pouco aqui com ele, vai chamar ele para olhar o cavalo Quando chegar lá vai ser as motos, o motocross ele vai ter que montar Porque ele fez um video aí, a galera sabe Eu vou deixar até o card aqui desse video A galera sabe que ele fez um video dizendo que a moto dele Estava toda quebrada, que foi em trilha de motocross Aí eu quero ver se ele é bom de motocross É hoje, porque hoje é motocross de verdade Foi pro Juazeiro no motocross Lá quebrou a moto toda E estava consertando a moto até com o Willian lá Galera do canal aí, que seguem e vi o video Então, vamos aguardar daqui a pouquinho ele chegar aqui Para a gente mostrar ele, fazer essa surpresa para ele Ver se ele vai fugir da raia ou se ele vai montar mesmo na moto Se ele não montar, vai montar também, não ser amarrado Amarrado Valeu galera, valeu, valeu Aí galera, o cara está só dando o último repasse aqui na moto Para levar ali para trás E o Zolinho já está ali na minha chácara Que é vizinho aqui, o Cademil Ele já está lá, ele está segurando ele lá Quando esconder a moto aqui, a gente vai chamar ele para cá Para ter que vir ver o cavalo Aí a moto já vai estar escondida lá A gente vai bater um papo com ele aqui na série aqui do Cademil E a gente já chama ele lá para o Rio Carvalho Quando chegar lá é a moto E a gente vai bater para montar nessa moto hoje Fica aí com nós Olha lá galera do YouTube Tem coragem de ir Tem coragem de pegar o bichão dessas praçadas Corta aqui na lama Essa bichão daqui Rodou Vai, luta praçada Tu vai Quase É amo o nazar, é boa Vai,zinho Se você, o cara não vende para dentro de bom É Tá Vai Ok Baixo De volta para aosa Vai Isto Está C Ola Escola folk Será que Será que Acabrd harvested Pelo amor de Deus, ele compra um olho Você vai botar um olho, você vai botar um olho, viu? Você vai ver ele? Vou levar um vez, pera Vamos ver a proposta aí, velho Né? Não, deixa eu ver Ó, Cardemio O rapaz viu esse pneu ali e gostou Aquele moleque corromou o trofózinho, entendeu? E ele perguntou, se tu vende Se der a moto, você quer que der a moto dele, velho? É aro 18, Abrois? Você não É aro 18, dá certo Ah, agora o motor tem que ficar em meio da parte Ah, meu motor está virado na peixe É nada É o nome da carreira E aí, tudo bem? E aí, como é que tá? Você gostou da gente mesmo? Vamos ver Eu vou nessa aí Ele está com os cavalos aí A academia vai te explicar aí Eu peguei um Dois cavalos aí num débito A azulona e o vermelhinho Eu não entendo muito a vida com o senhor Aí manja Manja de cavalo, tá entendendo? E aí, o Wesley que gostou do cavalo aí do vermelhinho Diz que quer me comprar Só que diz que está sem dinheiro Ele perguntou se eu ajeitava pra ele Pagar de... Pagar de pedaço Pagar de pedaço, tá entendendo? Não, mas aí é tranquilo É, precisa de ver, né? Precisa de ver, precisa de dar uma montada Pagar de pedaço Você sabe que eu não entendo muito bem Eu entendo viola, né? E eu não entendo nada do cavalo O meu negócio é colocador O cara fica muito descarado Pra chegar e ainda dizer De botar um pneu desse com uma brota Olha aquela brota tua Não rasta um pneu desse O quê? A brota zoinho As conversas do velho Tu tá dizendo que presta a pessoa? Com a tua moto? Ela ainda dá seus 370 por aí Com esse pneu Com esse pneu O motor é cabroncado Olha o cachorro infernizando no Igor Bota no Igor Esse cachorro é mal Você vai bater o motor na motorela se botar isso É Bater como no pau? Não, bater o motor Vai estourar o motor E esse pneuzão? Ainda quanto tempo dá pra tomar um pneu desse? Ah... Um pneu desse aí? É A maioria que eu tô andando pra bom fim Sessenta dias Só dá sessenta dias? É O canou, viu É o canou mesmo Ele não Você vai andar na pista com ele assim de rada Ele vai por a pera da pista Eu vou bater a moto no ombro Vai por a pera da pista Tô só perguntando Eu vou bater a moto no ombro É no seu lombro É o painel da cara que ele chama aquele cã Ele foi metido na academia aí Aí Carrepir rampa maior do que essa carro daí Bora rar Bona rar Vai dar uma cã É doido É doido, hein? Olha, está aqui com fome Ó faz lá uma cadeirinha aqui, um negocinho aqui uma esteirinha aí Zói? tá bom oi Zói, antes da gente conseguir ali vem cá tu e Igor para nós pedir para o pessoal se inscrever no canal do xampu né? ó galera, se inscreve no canal do xampu tá muito bom, o primeiro vídeo que a gente postou deu quase 5 mil visualizações em dois dias, é o irmão do Zóio a galera já conhece o xampu o xampu é um grande talento também então se inscreve lá no canal do xampu, dá sua força lá para o menino o homem está ficando confortável o método dele como que taca a peste viu? aqui é bom vai dar a caminhada vai caminha não, vai caminhar segura lá vai caminha vai caminha vai caminha vai pra cabra ali ó vai pra cabra vai vai ai 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 não, vai caminha vai caminha vai caminhada корona O cavalo está aqui Está aqui atrás O Wesley gostou na verdade desse aqui Essa aqui é a vermelhinha e essa aqui é a azulona Você chama cavalo é isso? Quem está comendo? Aqui na verdade foi uma emboscada com o amigo Você agora vai mostrar Que você vai montar aqui agora Você carinho é Põe a pista aí Você disse que já foi para Bonfim para Juazeiro Quando? Na Bróis Aqui em cima da pista não precisa pular aqui naquela série mesmo É para apertar ele meu carinho O vídeo está aí no canal todo mundo viu o vídeo que você falou É para apertar ele Tiago está aí para andar com ele hoje Tiago Merlin tem um piloto profissional E validar as instruções aí Você vai pular e você vai montar aqui Vou não Vou não Aí não Ele está botando a roupa Ele está botando a roupa Quem está botando a roupa? Como é a história? Volta aqui O que correu não? Naquelas ali não A gente vai estar postando o card do vídeo aqui Só clicar no vídeo Marruel Tu saia eu Tu está em minha casa fazendo meu trabalho Tu me chama para ir a cavalo Quando chega uma desgraça da cavalo Não xinga a motome não rapaz Tu acha que eu não está no negócio daquilo? Você não é bom no motocard? Não funciona Não funciona E aí a pista de vaquejado e o cavalo? Eu vou descer em uma cuba de nível dessa E abaixar a cuba de espada com ele aí Toma de rua abaixo dentro daquele que vai E acaba com minha vida Tu não sabe batalhar não é? Batalhar a cuba rapaz É só tirar a mão do acelerador Não não essa peça é diferente da minha Eu estou gostando com a minha Eu estou gostando com a minha Eu estou gostando com a minha Tu não é doido? Não pô é a mesma coisa Bora roxar a mesma coisa Eu não Vai roxar a mesma coisa Eu não Eu não Eu é para tu criar uma coragem assim Cara chama o cara para mostrar o cavalo O senhor já Você vai pegar o gente Vai roxar a mesma coisa Aí é moça de raça Essa peça tem todo documento A minha não tem documento nada pô Vou nada É sério mesmo pô Você vai roxar o cara aí Vou nada Chega, chega, chega A gente tem o que? Vou não Aí tem todo documento Uma desgraça dessa aí Pelo amor de Deus Tem todo documento aí é pura Vou nada Ó a plateia toda ali ó Aí, aí, aí Chega, chega Vou não Só senta aqui Não senta aí Não tem nem chave Vai dar uma rodada Essa desgraça é pura Não tem nem chave Não tem nem chave Aí é resistada por uma moto dessa Passa a perna aí para nós Chega Chega Sai, moleque Não tem coisa não Bota o pé aí rapaz Como é que dá Imagina que tu está indo Não, não Vai roxar Vai roxar Segura aí Segura aí Não, não Fica aí Isso aí Tua broxa Que diferença tem Não, não Aqui é resistada Essa desgraça tem documento Pode tirar para ele rodando Me fez pegar o jeito O carro vai dar uma rodada Vai Não Não Vai 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 É Vai 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 Vem! Nada! Jorlho! Eee! Passo! Não, tu morre, moço! Morre não! Morre, moço! Vamos desce dessa moto! Vem lá! Desce dessa moto! Oh, ela é freselinho, ó! Taca essa moto, ó! É, porra! Olha, abre uma voce aí, oh. Dá uma voce aí, oh. Dá uma voce aí, oh. Pega a tuba lá, Cadigo. Dá uma acelerada boa no pé da sua via dele. É que tem uma broz. Pode lutar. Eee, lascada da peça. Eee, Zoi, oh. Eee, agora você vai provar que você é motofroce. Segura, Zoi. Pode botar por cima dos matos, tem nada não. Aqui funciona, ó. É, carro, carro. Tá ligado. Tá na primeira aí, já. Eee. 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 a vez que eu vi ele fazer um vídeo falando a verdade quem vai dar uma rodada mais Zóia aí? ei Zóia, vem cá vem cá Zóia só acompanha ele rapaz vai 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 não não vai 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 por aqui Zóia por aqui vai Zóia vai Zóia vai Zóia vai Zóia vai 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 Fai! 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 Olha moçada, ele está só dando um treino aqui, agora a gente vai chamar ele para colocar o capacete. Está aí o Cademil, só para ele conhecer a pista, está bem devagarzinho ali, não tem nada... Está meio zoinho, não é profissional de motocross, ele não é pular de motocross. Ele disse que era, pô. Ele disse que era, mas eu não boto muita fé não. Portanto, na hora que ele chegar aqui eu vou chamar ele para colocar o capacete. E aí o menino, os dois pilotos profissionais que tem aqui de motocross, vão pegar aqui e vão dar umas passadas aqui para vocês, para vocês verem que coisa bonita. Viu, João? Vai passar aqui agora, viu aí? Só conhecendo aqui a... É, vem na frente. É, vem na frente. Pai, vem na frente. Ele está falando do capacete, porque tem muita gente que fica criticando, só porque a gente não colocou o capacete. Ele saiu aqui só brincando aqui com a moto. Foi. Vai ganhar, pai ganha. É, vem. É, vem. Chega a minha. Chega para cá. É, arrombada, arromba. É, arrombada, arromba. É, arrombada, arromba. ae o arco da folha é o arco ae ae tem que botar na boca da desgraça e ai vai com o coração ae o anjo o anjo no anjo asta o anmo o anjo o anjo o anjo no anjo o anjo o anjo ae Você acha que quando os meninos saltarem vão cair na onde? Quando ele entrar aqui no salto ele vai cair na onde? Aí na rampa No salto Quando ele entrar aqui ele vai cair na onde? Vai vindo de lá pra cá Vai vindo de lá pra cá Deixa eu falar aqui Deixa eu bater essa aqui Não pode tirar isso aqui não Ele vai passar pulando É sério? É sério? Ele vai pular aqui e vai entrar aqui Aonde? Aonde? Aqui Olha aqui Viu aqui pra ele É a mão É a mão Ele vem pulando? Não tem passagem por cima não Filho de Deus É pulando de lá pula Pega o rastelo pra rastelar aí Porque ele bagunçou Ele vai cair aqui É? Ele acertou É isso mesmo aí É? Cai aí Não traça aqui em cima da rampa não Rampa a projeta E cai aqui Tá certo Galera É? É Tem uma passadinha aqui O negócio é bom demais Os meninos aqui vão dar uma passada Tem um Traseiro? Tem um Traseiro? Tem um Que eu troquei daquela mota Tem um Tem um Apresentar aqui pra galera Aqui ó Como é o nome dele? Bellini Bellini O piloto do senhor do Bonfim? É Cidade do senhor do Bonfim aí E o Papa Levo Como é o nome dele? Papa Levo de Capadrosso É o nome de Capadrosso? É Eu não vou andar hoje não Que eu estou com a coluna somada O Cademio também O Cademio também O que ele é o proprietário da chacra aqui Ele também É que eu vejo ali Eu estou assistindo Ele tem uma santa aqui Mas hoje ele também A minha é da mesma dessa É? Eu trouxe ela Por que tu não trouxe? Ei, agora O pessoal aí se liga aí Que faz a minha que eu olho na moto dele O Cademio vai dar uma mara na moto de pai E faz a minha que tu perdi com ele aqui uma hora Galera Esse vídeo a merda é cinquenta mil likes Cinquenta mil likes Cinquenta mil likes Esse vídeo pegou fogo Aaaaaaah 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 Acorda você Eu disse que lutar num bravo é difícil, velho? Hã? É difícil aí Por que? Eu quero lutar de mil bravo Eu quero lutar de mil bravo Ah não Eu perdoe Agora foi, eu caí O Cademio vai pegar um senhor de mato aqui Porque você disse que sabia correr bota Não? Vem? Correr o que? Hã? Eae Eae Aaaaaah Ha 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 O pau gostou o pau voltou O pau voltou Ai vai te apagar o pau Tá vendo ai? Nós vamos agora botar uma carinha da ponta azul Vamos vermelha Vamos lá Botam Vamos botar uma Vamos retornar Vamos botar uma Dos caras voltam azul Tá nem caí Já pegou um fogo Ele tá voltando É que ela é bruta demais É, ela anda no mesmo nome dos dois O porfinet é doido É, tá com o porfinet é doido É, tá com o porfinet é doido Ê, de cabante O porfinet é doido Ela dá oitenta ou noventa pra cá Se ele der um impulso nessa Dá oitenta ou noventa dali pra aqui Quatrocento e cinquenta cilindrade Você pensa que o dinheiro entra ali pra quebra? Quatrocento e cinquenta Aquela azul é importante, entrou nos Estados Unidos E é E é Não, não, não Quer azul? Vai na azul? Não A palavra é o seguinte, né meu irmão É porque cada piloto é o seu avião Eu desci a minha Eu desci a minha Se a minha tivesse aqui eu ia fazer Traga a sua que eu vou botar o pneu birrado aí Se a minha tivesse aqui eu ia fazer umas cambaiotas boas É? É, mas tu já conhece a tua Cada piloto é o seu avião É Não me adepti De que? Não me adepti na casa De que? Eu queria adepti não E aí, vê essa história de uma tacana de vazeiro Eu estou achando que Já estou conversando na tarde De que? De que? De que? De que? De que pegar uma moto próxima De a gente não foi? De que pegou uma moto aí Vai lá em casa Seja o trocão que está lá É mesmo Primeiro segundo Primeiro segundo Primeiro segundo lugar Só a gente duas vezes Tinha 20 motos 18 quebrou 18 19 quebrou E a gente ficou para o primeiro segundo lugar Estou precisando de tudo Foi 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 Vamos embora deitar lá na pista Para voar por cima com a moto Não Vamos embora Eu quero viver Vamos deitar lá na pista Igreja Uma Tudo Foi Comência E Uma É Sempre Ele tá ligado à modinha e ele é de outra Ele tá adaptado naquela mão É porque eu dei o talento dela Um deles tá meio de jarraga Ah, rapaz, o carro tá um monte assim, da gente não É um acelerado É biz Não preciso que você dá uma boa essa boda Diga, essa boda aí Será? A volta da sua vida aí Aaaaaaaaaa Eu sou igual, eu sou igual, eu sou igual Eu pago um palco, eu assisti Eu achei que fica rupiado aqui, que não tá podendo andar Eu assisti uma vez ali no Gato Grosso, pô, tu é doido Era bonito queimado Tem uns caras todos É coragem, tem um tal do Diablo Lúcio É coragem que vocês tem, viu bicho No fundo da cara dele treino, vocês chegaram aí O cara tem que ter, o cara que quer acompanhar Agora é perigoso, é verdade Duas debatas na hora, vindo de moto é perigoso Eu já quebrei a perna Eu não quero mais correr, eu não quero conseguir Bem, quem chega e não sabe andar de moto anda A pista é do jeito que tá aí Quem não sabe andar de moto anda Do mesmo jeito que anda na moto da roça A gente não faz um salto, mas sobe, desenha Faz uma curvinha com força e vai se saltando e brinca Porque tem uns amigos meus também Que são pai e tem filhos Que andam de moto com motos menores, 65, 50 cilindrados E os meninos querem andar aí Pra quando eles chegarem aqui, todo mundo não é verdade É perigoso Brinca o cara de motos não Ó galera, pronto Bora passar a letra da curva Lá a gente encerra o vídeo Ê, o senhor que vai estar rindo minha moto Eu tenho que fazer uma bagaceira boa Vem pra cá E o chão Zói Será que ar o chão se marado? Não é, é doido Só ver quanta feijão aí Zói No chão Ó Uhuuu Se tomou 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 De dois pontos Tem que ficar Estou entrando na curva, reparou Pode ficar aqui que eu não peguei você Fica aí Tem umas erras aí Tem umas erras aí, pode parar Azul Zói, precisa dar a volta? Azul precisa dar o rolê Vê esses daqui Zói, pra você ver a emoção como maior Pode ficar aqui Você vai pegar daqui vendo como é que a bicha entra Fica aqui Pega ali, Gustavo Você faz assim, Zói Faça assim, e ele vai ficar mais sol É aquele que vê Vai, Zói, assim Vai, Zói Ficou só aqui, Gustavo Bora encerrar aqui o vídeo, galera É bom demais É, rapaz Esse foi mais um vídeo que a gente fez aqui Foi bom, mas eu saio aqui hoje de volta Pra mim, pra mim Cademil Eu ganho alguma coisa aí hoje Vai Nós vamos dar o talento de sua moto, pode trazer pra cá E eu vou lhe dar um pneu Ganhou Ganhou, já ganhou Pronto Vamos dar uma passadinha aqui na chaca do nosso amigo Cademil Vizinho da minha chaca Não, você tem mostradinho O vídeo é aquele Aí o que é que acontece Foi pra mim um dos vídeos Mais engraçado que eu presenciei Que eu sempre estou fazendo Porque foi um negócio bonito e engraçado Todo mundo se divertiu Quero agradecer a vocês De coração mesmo pelo seu espaço Que seria um espaço pra nós, né Zói? Ganhou o pneu da moto A gente quer No primeiro dia desse vídeo 20 mil visualizações e 5 mil likes Viu? Valeu Valeu Yuhuu Ah É de mim o gosto Valeu, galera Eu tô com a minha cara pra brincar, sabe o que deu? Eu corro, eu corro